Meus amigos, falta praticamente uma semana para o lançamento do Multiversos mais uma vez e a Warner liberou para a gente hoje um trailer de lançamento ali com um pouco mais de gameplay, mostrando as habilidades dos personagens, revelando novos bonecos também para a gente poder jogar nessa versão gratuita que chega aí, acho que no dia 28, se eu bem me lembro, né? E é isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Saudações, Delícias ao Caio Nobre e simbora para mais um conteúdo de Multiversos aqui no canal. Se você curte a cobertura do game por aqui, no canal do Meia Lua, você está ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que está aqui embaixo no comentário fixado e confira um vídeo que nós publicamos ontem, pessoal, com um novo trailer aí do Black Me Fulking, jogo muito esperado nesse ano de 2024, que chega no mês de agosto, e também onde eu trago uma campanha do game que está dando aí aos ganhadores uma placa de vídeo da NVIDIA, entre outros prêmios ali muito legais que vocês podem adquirir caso optem por concorrer ali nessa campanha. Então, sem mais delongas, meus amigos, bora lá. Vou trocar a minha tela aqui para a gente poder conferir esse novo trailer do Multiversos que foi revelado hoje às 10 horas da manhã. Já saiu no canal do Warner Play também, que está com as legendas, os textos traduzidos para o português do Brasil, que a gente consegue entender melhor o que está acontecendo aqui no trailer. E ele se chama, ó, uma explosão de estrelas e tortas voadoras. Bora lá conferir esse negócio. WB. Esse lugar não tem algo em eles? Certamente, esse lugar está com você em frente. Esse lugar é em frente, o rabbi. Esse lugar é um bom. Ele é um louco. 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 Eu nunca vi um de essas pessoas antes. Mas! Você percebe, claro. Isso... significa... Mãe! Como é isso para um vencer? Oh, meu Deus, você tem um almoço que você tem lá. Isso não é almoço, Earthling. É um acme-lubble-blaster. É um almoço. E agora, não é como colocar armas em uma mulher. Você fez-me muito frio. Acho que conheço alguém que está frio. Está mostrando geral do roster, mano. Que da hora. A espelha, cheque. A espelha, cheque. Primeiro para a batalha. Sempre cheque. A única versão de mim que eu confio é eu! Eu acredito que eles devem colocar como skins essas variações da Mulher Maravilha. Desculpe, Bruce. Eu não estou aqui. Não, não. Muito louco. Eu amo medaliar crianças. Que da hora. Surreta, Joker. Você está desnumbrado. Eu normalmente trabalho só. Mas para você... Eu vou fazer uma exceção. Caramba! Agente Smith, velho! O louco, cara! É, realmente, velho. Eu tinha visto o pessoal comentando sobre rumores do Jason realmente fazer parte desse roster, né? Do Multiversos aqui. E foi confirmado, meus amigos. Olha só. Aqui a gente tem todo o roster do Multiversos que vai chegar aí e tal. Minha câmera está bem na frente aqui do LeBron James. Mas ele está aqui também, tá? E a gente tem aqui, realmente, cara. O Jason aqui nesse lado esquerdo. Na minha esquerda aqui e tal. E olha o Agente Smith aqui também, ó. Com a mãozinha aqui no ouvido e tudo mais. Caramba, velho! Eu não esperava o Agente Smith. Eu pensava em alguém, de repente, o Neil, né? O Keanu Reeves ali do Matrix e tal. Fazendo parte aqui do roster. Mas não, cara. Eles colocaram o Agente Smith, que também é um baita personagem, né? Diga-se de passagem. Mas, ó. Voltando aqui. Só para a gente poder dar uma conferida rápida. Cara, esse Jason aqui, ele está parrudão, hein? Cara, olha o Agente Smith, cara. Ele dando aquela contorcidinha de lado, assim. Para poder estralar o pescoço, que nem ele faz nos filmes. Entendeu? Eles colocaram essa pequena referência aqui do personagem. E aí, o Jason, ó. Olha como é que o bicho está patola aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Esse bicho tomou umas bombinhas. Comeu um fermento. Sei lá. Porque o bicho está bem patola. Nossa Senhora. Agente Smith está aqui. E a gente pode reparar no final desse trailer também, pessoal. Que começam a carregar aqui, ó. Mais portais, né? Ele está invocando outros personagens aqui também. Para poder ajudá-lo na luta contra os mocinhos, por assim dizer. E eles não revelam quem são. Então, isso aqui devem ser outros personagens, ó. Que vão chegar aí mais para frente depois que o multiverso sair. A gente tem dois aqui do lado esquerdo e dois aqui do lado direito carregando também, ó. O personagem aqui, ele está um pouquinho na frente. Mas a gente consegue ver os outros dois feixes de luz sendo carregados aqui. Poder trazer outros personagens para nós também. Então, é bem possível que após o lançamento, poucos dias depois aí, sei lá, algumas semanas depois. Eles já revelem esses próximos personagens. Eu vi o pessoal comentando também sobre as meninas super poderosas aparecerem. Porque tinha referências no trailer que eu trouxe para vocês anteriormente aqui também. O último trailer do multiverso que teve oficial. E a gente trouxe um react aqui, né? Tinham referências ali. A gente viu o Townsville bem que ele também aparecendo nesse trailer específico aqui. Então, é bem provável que as meninas super poderosas apareçam aí também como personagens jogáveis. Além de outras figuras muito conhecidas aí da Warner, né, cara? O jogo está chegando aí, meus amigos, como nós vimos aqui, bem no finalzinho do trailer. No dia 28 de maio, não é isso? Deixa eu ver aqui novamente. Ó, lançamento em 28 de maio mesmo. Está chegando aí para a gente poder conferir, né? Porque, igual eu falei lá no início, ele vai ser lançado novamente. É porque a versão que a gente jogou no ano passado e tal e que eles finalizaram era um beta que levou muito tempo. Agora essa vai ser a versão final do jogo. Vamos ver como é que vai estar essa parada aí. As mudanças que eles vão implementar. Tivemos novos golpes para os personagens já conhecidos também. Além desses novos que eles vão adicionar no roster do Multiversos. Agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo aí agora. O que vocês acharam desse trailer de lançamento? O que vocês acharam da revelação do Jason Voorhees e também do agente Smith do Matrix que vão integrar o roster aí do jogo no lançamento? Eu vou dar a ver os comentários de todos, pessoal. E, novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos! Tchau! 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 Tchau!